Música Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso tour é pelo Italy Brasil, que é um dos maiores centros gastronômicos italianos e é um local onde você pode comer, comprar e aprender. Pois existem diversas opções de restaurantes, o mercado é repleto de itens diferenciados, principalmente italianos e também existe uma escola de gastronomia dentro do Italy para quem quer aprender mais. O Italy foi inaugurado no Brasil em 2015 e ele fica em uma região nobre de São Paulo e ao todo são 38 lojas espalhadas pelo mundo e a primeira delas foi inaugurada em Turim, na Itália. Música 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 Então andando pelos corredores nós podemos encontrar a seção de hortifruti, podemos encontrar os itens e agranéis como farinhas, castanhas, o faça seu próprio suco, onde você escolhe os sabores que vão no seu suco, as pastas frescas e os molhos que são produzidos pelo próprio Italy. Música 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 Olhem essa manteiga que eu encontrei pelas gôndolas do Italy, é uma manteiga trufada, tem uns pedacinhos de trufa branca que custa 100 gramas R$ 139,99. Música E ao lado da manteiga nós temos as trufas brancas e negras, que são fungos difíceis de serem encontrados e são encontrados principalmente em solos italianos e tem um valor agregado bem elevado. Música Para quem assistiu o vídeo do Savá, vai lembrar que nós comemos o creme brûlée que tinha fava de baunilha no meio. Para quem não assistiu eu vou deixar o vídeo linkadinho aqui em cima para vocês poderem assistir. E essa é a fava de baunilha, que é considerada o segundo condimento mais caro do mundo e é originada de uma orquídea. Música No caso, dentro de uma gaze, pois essas ervas estão secas e são utilizadas para poder temperar o alimento. Outro tempero legal que eu achei para mostrar para vocês aqui é o Cajun, que é um tempero levemente picante e geralmente utilizado para churrascos. Música Música Gente, olha o tamanho desse grana padano. Em alguns restaurantes, esse queijo é utilizado para o preparo de macarronadas dentro do próprio queijo. Então, por isso, um tamanho tão grande. Música Na seção dos chocolates você vai encontrar diversos chocolates importados, orgânicos, com vários sabores e porcentagens de cacau diferentes. Música Olhem essa opção. É uma combinação flor do mar. É uma combinação de cacau 75% com flor de sal. Então, tem um contraste entre doce e salgado. Música Resolvi mostrar esse chocolate da Oz, recheado de marshmallow. Dizem que ele é bem cremoso e vale a pena. Música 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 Pelas gôndolas também podemos encontrar os chocolates da marca Venti, que é uma marca italiana fundada em Piemont. E nessa marca eles utilizam apenas ingredientes naturais para produzir suas receitas tradicionais de chocolate. Sendo eles cacau crioulo, a baunilha natural e a tradicional avelã de Piemont. 100 gramas desse chocolate sai aproximadamente aí 65 reais. Música 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 No segundo andar tem o La Pasta Fresca, onde você pode encontrar uma diversidade de massas que são ofertadas ali para o cliente comprar por quilo. Então você compra a quantidade de massa que precisar, leva para sua casa e pode preparar em casa a sua própria comida italiana. Dentre as diversas opções de restaurantes que tem no Italy, resolvemos ir para o segundo andar comer no Pasta e Pizza. Para beber então pedimos um suco. Como não achei o suco muito barato, eu resolvi também pedir um copo com gelo. Assim a bebida rende mais. Então fica a minha dica aqui para vocês. Música Resolvemos então pedir uma pizza napolitana. A pizza napolitana tem uma massa muito macia, suave, a borda é mais alta e o meio ali é mais fininho. É assada em uma temperatura muito alta para ser assada rapidamente e permanecer com essas características na massa. Música O sabor que nós escolhemos foi a pizza borboleta. A pizza borboleta tem um formato de borboleta e ela é dividida em três sabores. Então a pizza é dividida em três sabores, sendo que a primeira asa é feita de calabresa com parmesão e a segunda asa é de peperoni apimentado com cebola caramelizada. O calzone, que é a parte do meio que une essas duas asas da borboleta, vai gorgonzola, provolone e ricota. E em cima dele tem uma finalização com rúcula, presunto parma e cereja de búfala. Música No ítale você também pode encontrar diversos tipos de búfala, presunto parma e cereja de búfala. Diversas outras opções, além das italianas, para poder realizar uma refeição. Entretanto, essa foi a nossa escolha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Então curte o vídeo, comente aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Se inscreve no canal e compartilhe para os seus amigos e para a sua família poder assistir. Esse era para ser o último vídeo da série São Paulo. Entretanto, semana que vem teremos mais um. Beijos e até o próximo!